Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Maria de Fátima Miranda Estamos aqui para falarmos algo sobre o Natal E nós, nesses dias assim, lembramos muito de Jesus nascendo lá em Belém É o Jesus que está registrado dentro da história do cristianismo Mas este ano nós ficamos meditando que uma das maneiras de homenagearmos Jesus neste Natal É agradecer a Maria de Nazaré, sabe? Porque ela é a médio da luz na Terra Ela é o portal através da qual a luz chegou até nós Agradecemos muito a Jesus e tem uma mensagem no livro Mediunidade e Evolução Onde o Martins Peralva selecionou um trecho de Emmanuel que diz assim O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial Visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial Notificando-lhe a maternidade sublime Nasce então Jesus sob as luzes e vozes dos espíritos superiores Lembrar a chegada do nosso mestre, nosso guia e modelo na Terra Se nós perguntássemos a Jesus como poderíamos homenageá-lo Além de melhorar os nossos sentimentos Ele nos diria, agradece a minha mãe Porque sem ela fazendo-se a serva do Senhor O governador planetário não teria chegado para dar testemunho de fidelidade ao Pai E nos deixar as pegadas de luz que nos levará a nossa autolibertação Tem uma outra mensagem do Espírito Guaraci Paranaveira Onde ele diz assim Que Jesus, poeta, fez-se cantor Príncipe tornou-se vassalo Senhor converteu-se em servo Nobre de origem celeste Transformou-se em escravo do amor Ninguém disse o que ele disse Conforme o fez e viveu Jesus é a síntese histórica da ascensão humana O que significa isso? Jesus é a síntese histórica da ascensão humana Porque ele é o extrato de tudo que nós temos que desenvolver Para expressarmos a unidade com o Pai Que ele também exemplificou Eu e o Pai somos um E trazendo isso para o nosso dia As nossas lutas, desacertos, equívocos Os nossos desamores Nós temos que pedir a Deus que nos auxilie A olhar cada um para dentro de nós Com a luz do modelo que é Jesus Um modelo que não julga porque ama Porque se nós formos tentar nos encontrar Com as lentes da nossa imperfeição Nós vamos fugir de nós mesmos Então a melhor maneira de vivenciar o Natal É pedindo a ele coragem, bom ânimo, alegria, maturidade Para que possamos nos perceber filhos de Deus Irmãos do Cristo Então na sua casa, no seu lar, junto a sua família E se não tiver família biológica Abra o seu coração em oração E agradeça pela família humana E todas as lições que todos os dias a vida nos traz Porque o nosso mestre, o nosso amigo Confia no nosso potencial Que possamos abrir as portas do nosso coração E transformar os nossos sentimentos Na palha acolhedora da mensagem de fraternidade Que ele fique em nós um homem liberto e novo Muita paz e um Feliz Natal Obrigada Legenda Adriana Zanotto